George O'Keefe é das pinturas mais renomadas do mundo e é tida como a mãe do modernismo americano. Começou a estudar arte em 1905, mas ela foi achando aquilo tudo uma caretice, porque as aulas só faziam copiar e recriar a natureza. Parou e só voltou a desenhar dez anos depois, inspirada por Arthur Wesley Dow, que tinha uma interpretação mais abstrata da pintura. Ali, a O'Keefe tem uma guinada drástica em direção ao abstrato, mas independente do que ela pinte, a arte da O'Keefe parece sempre erótica. De opinião forte, Georgia se recusou a participar dos movimentos de artistas femininas, porque ela não queria ser vista como uma mulher artista, mas simplesmente como uma artista. E viu os últimos anos em seu rancho em Santa Fé, onde ela morreu aos 98 anos, em 1986. E a sua casa foi transformada num museu para a arte dela. E você pode ir lá visitar.